O Cordeiro inocente, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi manifestado em Cristo Jesus, o Messias, 100% homem, 100% Deus, que anulou a velha aliança e nos colocou como uma ponte direta para o Santo dos Santos, assim como o Tabernáculo de Davi. O Tabernáculo de Davi não tinha ato e santo, ele só tinha santo dos santos. O Tabernáculo de Davi era um zarporo para as autoridades da época. O Tabernáculo de Davi era uma tenda com a arca. No Antigo Testamento, onde a poeta era espiritual, Davi se movia profeticamente, confiado na vida de Jesus Cristo. E lá estava Davi na tenda dele, feliz da vida, com a arca. E toda a sua tenda... Sabe que eu consigo desculpa? Olha que beleza. Oi. Davi estava aqui na sua tenda e ele entrava para adorar, diante da arca de Deus, dançando, cantando. E eu imagino que loucura que era isso para os religiosos da época, dizendo, esse cara é louco. Esse cara vai cair duro, ninguém vai fazer isso. Ele fazia isso, porque ele conhecia Deus. Então, Davi já vivia profeticamente os nossos tempos loucos. E nós não temos liberdade, muitas vezes, de chegar na casa de Deus, levantar as nossas mãos, adorar, dançar a presença do Senhor. Não é que com ordem, com decência, aqui vai vir com a roupa aparecendo o brilho de fora, né, com o pince pendurado. Não, porque a glória de Deus continua na sua tenda. A sua arca hoje está no meio de nós, através da glória de Deus. E nós somos hoje o quê? O tempo do Senhor. Nós somos o tempo em que Deus manifesta a sua glória. Outro dia o Isaac estava na escola e disse assim, acho que eu já contei isso aqui para vocês. Estava pregando, desculpa tia, mas eu tenho que falar de Jesus aqui hoje, começou a carregar a cruz, fazer o teatro dele. Aí a tia falou assim, não estamos na igreja não, menina. Aí ele chegou em casa com essa palavra, né, a tia falou que eles vão levantar a igreja, foi ele em casa. Você é a igreja do Senhor. Uma igreja não é feita de paredes. Você e mais um paredes não é uma congregação. Então, eu quero que você lembre disso. Você é a igreja. Nós não somos um tempo feito por anjos. O Senhor nos gerou. O Senhor nos fez. E eu vou até na segunda parte, rapidinho agora, eu vou tentar. Eu quero falar de você agora. Espírito, alma e corpo. Tem alguma semelhança por aí? Não é? Não é? Corpo. Alma. Espírito. Espírito, pai e meu monstro. Ó. Santo nos santos. Lugar santo. E ato. Corpo, alma e espírito. Olha. Nós somos tempos mesmo. Que coisa tremenda. E onde é que estava esse véu? Que Jesus... Ah, eu esqueci de falar do véu, né? O véu era aquele, o véu do santo lugar para o santíssimo. Eram tecidos muito grossos. Que no dia que Jesus morreu na cruz, se rasgaram sozinhos, do alto a baixo. Revelando a arca ao santo lugar. Esse foi um sinal dos sacerdotes, tão tremendo, tão violento. Que fez muita gente pensar a respeito. Porque no momento que Jesus morria na cruz do Valvá, o véu se rasgava. É por isso que a gente fala, o véu que separava. Já não separa mais por isso. Que agora nós temos acesso direto ao santíssimo. Ao santo dos santos. Então eu quero falar um pouco sobre o corpo. O corpo... Está para nós, assim, como a átomo. O corpo é o lugar onde acontecem os sacrifícios. Onde as pessoas, normalmente, quando vão se entregar a falsos deuses, cortam o corpo. Já ouviram falar disso? Abre e fazem aquelas aberturas de cura. E marcam o corpo. E assim, entregam o seu corpo ao mundo espiritual para falsos deuses. Então, o corpo é o lugar onde o sacrifício de sangue acontece. Muito interessante também com a vida sexual. Quando um jovem e uma jovem se veem pela primeira vez e tem a primeira relação sexual, há uma aliança no corpo. Porque, normalmente, mesmo que de maneira muito suave, a mulher tem lá o seu sangue, não é verdade? Muito discretamente, algumas outras não, depende. Mas, aquele momento é o momento de parto de sangue. O sangue branco do homem. Oi? Sim, o sangue branco do homem, bem lembrado. Então, aquela aliança é feita no corpo. Por isso, tem muita gente que não consegue se desvenciar do primeiro parceiro. Está preso na alma, está aliançado no corpo, com um laço de corpo, com um laço de alma também. E, começam a se deitar com outras pessoas e no mundo espiritual é como se todos estivessem na mesma cama ou no tempo. Vão fazendo alianças no corpo, alianças no corpo, alianças no corpo. Ah, mas eu só sangrei uma vez. Não, mas é uma tecnologia de aliança. Por isso que é importante você se desligar disso, pedir perdão ao Senhor. É se você já veio do mundo, se você já teve uma experiência sexual antes do casamento. É importante colocar a gente antes de Deus e quebrar essas alianças. Mas tem um momento em que ela foi numa só carne, um só espírito, um só corpo com aquela pessoa. É isso mesmo. A gente costuma dizer que é como uma folha que cola na outra e quando a cola seca, você tenta arrancar, fica um pedaço de você na pessoa e da pessoa em você. Só Deus para restaurar de novo essas vidas para que sigam sem essa sensação de que deixou algo na vida da outra pessoa. E assim também com cartas, né? Nunca vou te esquecer, eu jamais vou te deixar. Essas coisas são importantes. São cometidas na carne, mas elas influenciam todo o ser. Tricótomo, né? Nós somos seres tricótomos. Então a alma é o lugar onde tem a sua vontade, o intelecto. É o teu gênio. Você é alma vivente. Você tem o seu temperamento. O que é estabelecido aqui na alma? E o espírito é a porção que vem de Deus. É que o espírito é o sopro de Deus. Lá no vento da tua mãe, quando você foi gerado, Deus falou assim, é agora. E a Bíblia diz que Deus é o pai dos espíritos. Então o que ele fez? Ele soprou vida em você. O fôlego de vida, né? Soprou dentro de você. Então, o que acontece quando você recebe Jesus como salvador? Você recebe Jesus, o sumo sacerdote, que está fazendo esse caminho na sua casa. Ela entrou na sua vida. Você ouviu Jesus e levantou a mão. Por que você tem que levantar a mão quando ela aceita Jesus? Você está fazendo um sinal público com a sua carne. Diante do mundo espiritual dizendo, o meu corpo, todo o meu ser, é do Senhor Jesus. E Jesus entrou no seu coração. O Espírito Santo entrou no seu espírito. Olha que coisa maravilhosa. Aí o seu espírito que era morto, era o espírito abatido, não era verdade? E o Espírito Santo entrou no teu espírito e encheu o teu espírito no momento em que você aceitou Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Mas o Espírito Santo não tem mais que isso. Assim como a arca do Santíssimo, o Espírito Santo quer que o véu do seu coração seja rasgado. A divisão do Espírito com a alma nós vamos chamar de coração. E o coração é enganoso, não é verdade? Mas também do coração, nas tapas do coração nós temos que escrever a palavra. A boca fala do que o coração está cheio, lembra? Pois é. Ih, rapaz, mas aí o Espírito Santo está lá no meu espírito. Eu recebi o Espírito Santo quando eu aceitei Jesus como Salvador. Ai, que maravilha, tá bom, já posso morrer para o céu. Pode. Mas você já quer morrer para o céu? Ou você quer que o Espírito Santo tenha todo o teu ser? Você quer que ele encha todas as áreas da sua vida? Ai, eu acho melhor trabalhar para o Senhor, né? Ser cheio do Espírito Santo. Isso é o que a gente fala, ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo fica lá no cantinho da sua vida. Olha só, eu sou assim mesmo, meu gelo é assim, meu teleco é a minha vontade, porque eu sou do Nordeste, então eu sou do Assuno, e eu sou bravo. Por tanto, algum jeito que veio do índio, que veio da onde, você de onde que veio, que é bravo. Aí você começa a andar bravo. Porque se tu espalhar, ninguém te junta. Porque é isso aí, eu acho que o Espírito Santo está aqui, eu vou tratar ela.